O Senado Sabatina hoje é Alexandre de Moraes, indicado para ocupar vaga de ministro no Supremo Tribunal Federal. Estudantes da faculdade onde Moraes dá aula, entregam abaixo ao Senado contra a indicação. Líderes partidários do Senado fazem reunião hoje e o Senado pode votar projeto sobre repatriação de recursos. Bom dia. O ministro licenciado da Justiça, Alexandre de Moraes, indicado para ministro do Supremo Tribunal Federal, será sabatinado hoje pela Comissão de Constituição e Justiça. O repórter Antônio Machado vai acompanhar. Vamos ao vivo com ele, que já está em frente à sala onde vai ser realizada a sabatina. Bom dia, Antônio. Eu estou atrás de quem? Você? Bom dia, André. Bom dia a todos. A reunião da Comissão de Constituição e Justiça começa às 10 horas e você vai acompanhar aqui pela TV Senado. Alexandre de Moraes é ministro licenciado da Justiça, começou a carreira jurídica como promotor de Justiça do Estado de São Paulo, foi secretário estadual de Justiça, secretário estadual de Segurança, secretário municipal de Transportes, é doutor em Direito pela USP e tem diversas obras publicadas. Alexandre de Moraes foi filiado ao DEM, foi filiado ao PSDB e vai participar do julgamento dos processos da Operação Lava Jato. Por isso, haverá muitos questionamentos sobre a isenção dele. Alexandre de Moraes foi indicado pelo presidente Temer no início de fevereiro para ocupar a vaga deixada pelo ministro Teori Zavascki. Mas, como prevê a Constituição, antes de ser nomeado, precisa passar pela avaliação do Senado. A sabatina na Comissão de Constituição e Justiça é uma das etapas mais aguardadas. É quando ele poderá ser questionado não só pelos titulares e suplentes da comissão, mas pelos 81 senadores. O que ele tem que mostrar é o seu conhecimento, o seu saber jurídico, como se diz, e não tenho dúvida de que vai ser a oportunidade para ele reafirmar o conhecimento que tem, porque a área acadêmica cita o Alexandre de Moraes como um especialista, autor de livros na área do direito constitucional. Muitas preocupações com essa indicação. É uma indicação partidária, não que não faça parte do processo político as indicações para o Supremo, mas a pessoa que foi indicada é militante de carteirinha do PSDB, já fez críticas ao PT, já se utilizou dos seus cargos com intenção partidária, isso nos preocupa muito. Questionamentos de senadores e também de cidadãos comuns. Desde 2015, as sabatinas no Senado são interativas. Isso significa que por meio do portal E-Cidadania, que funciona fisicamente nesta sala, qualquer pessoa pode mandar perguntas para quem está sendo sabatinado. As perguntas para o ex-ministro Alexandre de Moraes já superam as 648 que foram feitas na sabatina do ministro Edson Fachin. É possível que esse número ultrapasse mil, tendo em vista a média dos últimos dias. Assim que chegam, as perguntas são encaminhadas para o relator da indicação, senador Eduardo Braga. Mas ficam disponíveis no site para qualquer senador e podem ser consultadas até pelo sabatinado. A participação popular é bastante interessante. A democracia direta é uma coisa que é irreversível nas sociedades modernas. O presidente da CCJ, senador Edson Lobão, já prevê uma longa sabatina. A reunião que examinou, sabatinou o ministro Fachin, durou 14 horas. A do ministro Janot, durou 12 horas. Eu imagino que pudemos ter uma reunião de 10 horas. Na véspera da sabatina de Alexandre de Moraes, o Senado recebeu um abaixo-assinado contra a indicação dele ao Supremo Tribunal Federal. Estudantes de direito da faculdade onde ele leciona lideram o protesto. A nota de repúdio foi lida pela presidente do Centro Acadêmico da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. A manifestação veio acompanhada de mais de 270 mil assinaturas. Ela também tem o apoio de entidades da sociedade civil, como a Associação de Juízes para a Democracia e o grupo Tortura Nunca Mais. A nota alega que Alexandre de Moraes, indicado ao Supremo Tribunal Federal, tem uma postura partidarizada e não cumpre os requisitos para ocupar uma vaga na Suprema Corte. Com os secundaristas, o Alexandre de Moraes permitiu que houvesse integração de postos sem mandato judicial. Diante da crise do sistema carcerário, recentemente, a gente viu uma atitude displicente dele, incompatível com o cargo. O Centro Acadêmico já tinha se posicionado, contrário a esse posicionamento dele. E, sem falar no notório saber jurídico, a gente acredita que ele não possui, como a empresa tem divulgado, os casos de plágio na tese dele. Senadores da oposição receberam o abaixo-assinado e pediram à Comissão de Constituição e Justiça que inclua o documento no processo de sabatina de Alexandre de Moraes. Nós consideramos preocupante, temerário para dizer o mínimo, que alguém com o conjunto de argumentações contrárias que a sociedade civil tem apresentado, seja indicado pelo senhor presidente da república para um posto da qual terá um mandato de, no mínimo, outros 26 a 27 anos. A manifestação de todos brasileiros é oportuna e importante. É preciso que nós, na democracia, aceitemos as opiniões divergentes, as opiniões que podem contribuir de alguma forma para que nós façamos melhor o nosso trabalho. O Senado tem uma grande responsabilidade. Até as 8h10 de hoje, 1.072 perguntas de cidadãos haviam sido encaminhadas para a sabatina. E o público poderá continuar encaminhando essas perguntas até o fim da sabatina. Os canais são o senado.leg.br barra e cidadania e o alocenado 0800-612211. Lembrando que a reunião da CCJ começa às 10h da manhã. Voltamos aos estúdios. Obrigado, Antônio. Bom trabalho aí à frente dessa reunião. O presidente do Senado quer votar esta semana a proposta que abre novo prazo para a repatriação de recursos irregulares de brasileiros no exterior. Governadores pediram pressa na análise do texto no Senado. É que na nova fase está prevista uma fatia maior na partilha da arrecadação de impostos e multas para as unidades da federação. O projeto reabre prazo para que dinheiro e bens mantidos irregularmente no exterior retornem ao país, desde que o dono pague imposto e multa. O texto do Senado sofreu mudanças na Câmara e, por isso, volta à análise dos senadores. Na primeira fase da repatriação, no ano passado, o governo arrecadou quase 47 bilhões de reais. Quem regularizou bens teve que pagar 30% de imposto e multa. A nova repatriação prevê um aumento da alíquota. A proposta do Senado é 17,5% de imposto e mais 17,5% de multa. Mas os deputados alteraram esses números para 15 e 20,25. O texto prevê ainda que 46% do que for arrecadado com a multa seja dividido entre estados e municípios por meio dos fundos de participação. É esse o motivo que trouxe governadores ao Congresso na semana passada, para pedir urgência na votação da proposta. É importante que a gente tenha recursos suficientes para garantir os compromissos dos governadores. Compromissos com os servidores públicos, com os fornecedores, com os prestadores de serviços e também com os investimentos necessários para melhorar a qualidade de vida da população. Darei prioridade para que a gente alivie essa questão financeira dos estados. Mas o dinheiro ainda vai levar pelo menos quatro meses para chegar aos cofres públicos. O prazo de 120 dias para regularizar os recursos começa a contar depois que a Receita Federal regulamentar a repatriação. Em uma semana, no máximo, teremos aí a repatriação. Ela vai ter efetividade só para meados do ano, porque ela vai ter 120 dias de prazo para poder incidir. Então, teoricamente, o recurso vem só na metade do ano. O texto do Senado permitia que parentes de servidores públicos ou de políticos com mandato eletivo repatriassem recursos. No primeiro prazo, para regularizar os bens abertos no ano passado, eles tinham sido impedidos. Os deputados retiraram a permissão dada pelos senadores. Esse foi o ponto mais polêmico do debate lá na Câmara. Mas como a palavra final é do Senado, o item pode voltar ao projeto. O governo federal começou a implantar um novo Plano Nacional de Segurança Pública. O projeto é uma resposta às recentes ondas de violência nos presídios de vários estados. Crise no sistema carcerário. Em menos de 15 dias, mais de 130 presos assassinados sob os cuidados do Estado. Presídios de Alagoas, Amazonas, Paraíba, Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Rio Grande do Norte e Roraima são o cenário do massacre. Governadores pedem ajuda da União e a resposta vem na forma de um Plano Nacional de Segurança Pública. A meta do governo é reduzir em 7,5% o número de assassinatos e em 20% o tempo gasto nos processos de violência doméstica. Além disso, aumentar em 15% a apreensão de armas e drogas até o próximo ano. O Ministério da Justiça pretende aplicar R$ 1,5 bilhão na construção de novos presídios e na compra de equipamentos como escâneres, aparelhos de raio-x, bloqueadores de celular, tornozeleiras eletrônicas e armamentos. O Ministério da Justiça não quis gravar entrevistas. Por meio de nota, o órgão argumenta que o plano prevê o maior repasse da história, mais do que a soma de todo o dinheiro aplicado no setor desde 2011. E há a previsão de mais R$ 1,8 bilhão ainda neste semestre. Mas a proposta é alvo de críticas. Até o início do ano, o advogado Gabriel Sampaio integrava o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Ele e outros seis conselheiros renunciaram aos mandatos. Acusam o governo federal de não querer discutir o Plano Nacional de Segurança. Para Gabriel, mais importante do que construir novos presídios é reduzir a população carcerária. Será que o Brasil está responsabilizando da forma correta pessoas que cometem crimes patrimoniais, por exemplo? Hoje nós temos mais de 13% da população carcerária presa por crime de furto. Ora, a responsabilização é necessária. Mas será que no modelo de prisões que nós temos hoje, será que o país não pode investir em medidas alternativas à prisão? Um plano de segurança pública é insuficiente para lidar com o problema de política criminal e penitenciária. Por quê? Porque a segurança pública é apenas a manifestação de uma crise mais profunda. Então, ou o país enfrenta o problema da superlotação, ou o país enfrenta de forma adequada os motivos das prisões feitas hoje, ou então não vai haver uma solução possível. A professora Marcele Figueira ensina no curso de Segurança Pública da Universidade Católica de Brasília. Ela explica que a crise no setor não é novidade e critica ações apontadas no plano anunciado pelo governo federal. Nós nunca deixamos de ter uma crise na segurança pública no Brasil. E o que é o mais assustador é que mesmo andando de crises em crises, nós estamos sempre tentando os mesmos remédios que não estão funcionando para os mesmos problemas. O Plano Nacional de Segurança Pública, ele é uma reedição de várias medidas que já foram propostas antes. Também em nota, o Ministério da Justiça rebateu as críticas, que classificou como absolutamente reducionistas. De acordo com o órgão, o plano prevê uma redução de 15% na população carcerária até 2018, por meio de medidas como progressão de pena e até liberdade assistida. O Ministério informa ainda que o Plano Nacional de Segurança é uma parceria entre os governos federal e estaduais e já foi assinado por 12 governadores. E hoje o Diário Oficial da União publicou medida provisória que destina verba de 100 milhões de reais ao Ministério da Defesa. O dinheiro deve ser empregado no apoio logístico para a intervenção das Forças Armadas no sistema prisional e para o emprego dos militares das três forças no apoio à segurança pública. Você acompanha outras notícias na nossa página na internet e também aqui ao longo da programação nos boletins do Senado Agora. Uma boa terça-feira para você! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto